Você ama futebol? Seja bem-vindo no canal, gatão! Temos dois vídeos todos os dias, um ao meio-dia e o outro às 19h. Se você quer assistir esses vídeos ao vivo, cola na twitch.tv barra kakassi86. Estou te esperando. Quer ter aquele time maço no Ultimate Team? Com 10 bullets e um Ronaldo Fenômeno na frente? Senhor das Coins! www.senhordascoins.com.br Fala, galera! Eu sou o Kaká, sejam muito bem-vindos ao meu canal do vídeo de hoje, rapaziada! Vamos conversar a respeito das novidades do FIFA 22. Saiu bastante coisa relacionada ao FIFA 22, algumas pessoas têm algumas dúvidas, criou-se alguns mitos e vamos lá. A EA soltou as capas de FIFA 22 para o PS5 e para o PlayStation 4. Não lançou do Xbox? Não lançou do Xbox? Parece que a campanha está sendo priorizada para o PlayStation. Ao mesmo tempo que foi lançada a capa, também foi lançado o uniforme do PSG, junto com a apresentação do Ramos, enfim, outras coisas. O competitivo do Xbox parece quase 100% essa informação que foi excluído do cenário competitivo. Só vai ficar exclusivo para a PlayStation. Eu acho que os usuários de Xbox nesse momento e os usuários de PlayStation estão quase iguais. Muitas pessoas compraram o Xbox mais barato e outras pessoas também compraram o PlayStation 5. A dificuldade de você achar o PlayStation 5 é maior do que o do Xbox, porém tem um problema. Se você divide o mundo ao meio, direita e esquerda, você tem a parte oriental e a parte ocidental. Na parte oriental, é tipo assim, 80% PlayStation, 20% Xbox. Para vocês terem uma ideia, acho que uns dois anos atrás, inaugurou uma loja do Xbox dentro do Japão. Não sabia da loja, tinha tipo, tinha cinco pessoas. Oriental não dá muito valor para as coisas ocidentais. Eles são bem tradicionalistas. Trainer oficial de FIFA 22, o melhor FIFA de todos os tempos. Vamos lá, senhores. Menino propaganda em Bapê, né? Real, futebol não é utilizado no jogo. A gente vai mudar o jogo, né? Tá mostrando o hipermobilismo da tecnologia, né? Rap, rap! É isso aí, galera! Verão! Vai, vai! Vai! É isso aí! Vem, vai! Vai, vai! Bande, vai! Bande, vai! E aí? É isso aí! Vou, não sei lá, mano! Vai, vai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.